Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Caio Tempone e no vídeo de hoje eu trouxe aqui uma questão muito bacana que chama Dutchman's Wives Puzzle. Não é de fato uma questão, mas é um desafio, como o próprio nome fala desafio ao enigma das esposas dos holandeses, Dutchman holandês então vou colocar a questão aqui na tela, tentem pausar, tentem resolver, é uma questão muito bacana confunde um pouco quando se lê de filmeira, mas tente pensar com calma e depois assiste a resolução vamos lá então? cada um de três holandeses, Hendrik, Ellas e Cornelius, tem uma esposa as três esposas se chamam Gertrude, Katrude e Anna, mas não necessariamente na ordem dos nomes dos maridos todas as seis pessoas vão ao mercado comprar carne e cada pessoa compra uma quantidade de peças de carne correspondente ao preço pago por cada então se comprou uma peça, paga um dólar, se comprou duas peças, paga dois dólares e assim por diante no final, cada marido gastou 63 dólares a mais que a esposa sabe-se que Hendrik comprou 23 peças a mais que Ketchum e Ellas comprou 11 peças a mais que Gertrude qual o nome da esposa de cada um dos homens? olha só uma questão muito bacana, vamos dar uma pensada então cada pessoa vai pagar o tanto que ela comprou isso que ele fala no problema aí então se a pessoa comprou X peças de carne vai pagar consequentemente X reais por cada então vamos lá se a pessoa paga X se compra X pedaços nem fala que carne, né? ou fala, fala X peças vai pagar X reais por cada então qual que vai ser o valor que a pessoa vai gastar? X peças, X reais cada então vai pagar X ao quadrado e eu vou falar que o homem gastou X e a esposa Y ele fala que a diferença do marido para a mulher é 63 isso quer dizer que X ao quadrado ou seja, o quanto que o homem gastou menos o Y ao quadrado que é o tanto que a mulher gastou tem que ser igual a 63 só que olha só 63 quais são os divisores dele? 1, 7, 9 e 63 3 e 21 também então quais são as possibilidades? quais são as possibilidades? X ao quadrado menos Y ao quadrado é X mais Y vezes X menos Y então estou falando que X mais Y vezes X menos Y é 63 e qual que é a possibilidade de um produto da 63? 1 vezes 63 3 vezes 21 7 vezes 9 e agora eu abro os 3 casos se X mais Y é igual a 63 e X menos Y vale 1 somando as duas 2X é igual a 64 então X vale 32 e Y vale 31 essa é uma possibilidade a outra possibilidade é qual? X mais Y igual a 21 e X menos Y igual a 3 nesse caso o marido compraria 12 peças e a esposa compraria quantas? a esposa compraria 9 isso é igual a 9 e o último caso é se um for 7 e o outro for 9 então se X mais Y é igual a 9 e X menos Y é igual a 7 então eu vou ter o que? vou ter o X igual a 8 e o Y vai valer quanto? e o Y vai valer 1 Y vale 1 então vamos lá agora eu já sei quais são as possibilidades possíveis se a diferença é igual a 6 a 3 eu tenho essas 3 possibilidades para cada um dos casais e ele fala que Hendrik comprou 23 peças a mais que Ketchum quais são os únicos números que tem diferença 23? é o 32 e o 9 32 e 9 é a única diferença possível que dá 23 isso quer dizer que esse aqui é o Hendrik e esse aqui é Ketchum ele fala que elas comprou 11 peças a mais que Ketchum quais são os dois aí que tem diferença 11? é o 12 e o 1 é o 12 aqui e o 1 aqui embaixo isso quer dizer que o 12 vai ser quem? vai ser o elas e aqui vai ser a Ketchum sobrou qual homem? Hendrik elas aqui sobrou Cornelius então aqui vai ser o Cornelius e aqui vai ser quem? qual mulher sobrou? sobrou a Ana isso quer dizer que quais são os casais? os casais são Hendrik e Ana elas e Ketchum e Cornelius e Gertrude esses aí são os nossos três casais e resolvemos essa questão de uma maneira muito bacana usando um pouquinho aqui de aritmética trabalhando com a diferença de quadrados e aí a questão saiu beleza pessoal? então esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham entendido e gostado questão interessante não é uma questão muito difícil mas às vezes acaba confundindo um pouquinho e aí pra você ter ideia pode complicar um pouquinho beleza pessoal? mas por hoje só assistem os nossos próximos vídeos vou deixar cards aí ao longo do vídeo com outras sugestões de vídeos playlists muito bacanas pra vocês beleza? um abraço e até a próxima